Nau Anhanguera, segunda edição, oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz, urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Olá, boa noite pra você, vamos aos destaques do J2 de hoje. Hackers invadem o sistema interno da Câmara de Vereadores de Palmas e pedem resgate em bitcoins, moedas digitais. Operação Pandora, médicos, dentistas, advogados estão na mira da Receita Federal por suspeitas de sonegação. Esse profissional que receber a notificação da Receita vai ter até o dia 14 de maio para retificar a declaração e assim evitar o pagamento de multas. No Bico do Papagaio, mais de 600 alunos estão sem estudar há mais de duas semanas. Os funcionários estão de plantão aqui na frente da escola e prometeram só voltar ao trabalho depois que houver uma negociação com o município. As estradas no interior do Tocantins, a situação da rodovia que liga a capital a um dos distritos e sem ponte, moradores precisam usar desvios que chegam a 100 quilômetros. A ponte está inteira aqui, só foi levada embora. Então se puser ela de volta não é difícil não, basta querer fazer que faz. E o avanço da dengue no estado. O número de casos da doença só nos três primeiros meses de 2019 já supera o total do ano passado. O Jornal Ayanguera começa agora. A Câmara de Vereadores de Palmas confirmou hoje que o sistema interno da Casa de Leis foi atacado por hackers, piratas da internet. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Lucas Machado, que está em frente à Câmara Municipal de Vereadores. Lucas, tem até pedido de resgate, hein? Boa noite para você. Boa noite, Adel. Boa noite, Adel.